E aí galera, hoje estamos aqui com o animatronic, é mais ou melhor, e eu escrevi horrível, ruim, ok, muito bom, incrível, então vamos começar com o, eu acho qual, eu acho que conheço como o Fred. Não, o Balloon Boy, o Balloon Boy, ele, ele, o Balloon Boy parece o bebê, porque aqui tem um outro Balloon Boy, esse daqui eu pareço bebê, mas deve ser a mesma coisa, geralmente, com o FNAF 2, ele gasta bateria, mas esses dois Balloon Boy são horríveis, porque eles gastam a bateria, então ele é horrível. Agora temos o Bonny Bebê, o Bonny Bebê, já sei gente, esses bebês aqui, os bebês, eu vou começar um dos grandes, então, o Balloon Boy, já sei que ele é horrível, porque ele atrapalha nós. Depois do Balloon Boy, vem a Balloon Boy, a Balloon Boy tem uma coisinha que tem a arrumar, é ok a Balloon Boy, porque ela pega nós na porta. Balloon Boy, parece esse bichinho aqui, que eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei com o que ele faz, então eu vou deixar ele, ó, eu não sei, eu não sei com o que ele faz, então eu vou deixar junto com a Balloon Boy. Balloon Boy, esse bichinho aqui, é incrível, é incrível, esse bichinho, é incrível, esse daqui, um outro, é horrível. agora temos aqui o peliça do boni, eu não sei como que é ele, então vou deixar ok é o boni, o que eu sei, ele é muito bom esse negócio não atrapalha muito, esses negócio aqui de peliça, eu vou deixar tudo no ok, os peliça tipo, a tipo é mais muito ruim, muito ruim ela é até que é incrível a mente, incrível esse daqui eu não sei o que faz, é um fantasma, parece o cake, o cake da tia, deixa eu juntar, deixa eu juntar aqui porque esse caminho é horrível simplesmente, horrível, eu botei ruim, eu botei horrível, stream trap, eu não sei, ele é muito, muito horrível, ele é muito horrível, porque lá no final dele nem consigo jogar direito o jogo, causa dele, e aqui essa bichinha que apareceu no custom night, que ela é incrivelmente bonzinha, só temos aqui, peraí, esse bicho aqui eu não sei, ele faz, então vou deixar ele ok esse bicho aqui é mais, bom, 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 ele é bom, ele é bom, ele é bom, ele é bom, ele não faz nada de jumpscare, falando nisso como que ele não faz jumpscare, vamos deixar ele no OK esse bichinho também vou deixar no OK, porque eu não dei agora, não sei como que é ele, não joguei o FNAF 5 agora, agora temos os esqueletos ok, até que é OK, esse daqui agora, esse daqui não apareceu, ele também, ele é ruim, ele é ruim temos agora o bebê dele, que também deve ser ruim eu sei que eu não deixei esses bebês aqui, porque eu não sei como que passa desses bebês com certeza esse daqui vai ser meu ponto peraí esse bicho é incrivelmente incrível depois vemos o os FNAFs os FNAFs o FNAF 2 o FNAF 2 eu acho muito bom porque o FNAF 3 eu acho horrível o FNAF 3 eu acho horrível o FNAF do bichinho o FNAF 4 eu nunca joguei mas eu já assisti algumas tem alguns FNAFs eu vi lá no vídeo que é muito legal esse jogo mas vou deixar OK, porque eu não sei como que é agora temos os jogos dos bebês aí na frente e eu sei que esse jogo é muito incrível porque assim, pode atacar os outros o FNAFs e tudo mais aí vem esse bicho o FNAF 5 que eu nunca joguei então vou deixar horrível porque eu nunca joguei agora temos o Peluxo o Peluxo eu não sei como que passa então ela tá quase terminando aqui só falta nós dois aqui aqui vem o Fox o Fox ele é horrível porque ele é muito rato feroz ele é horrível realmente horrível muito horrível né agora temos aqui o o bebê o Peluxo dele o Peluxo dele o Peluxo dele nem sei nem gostei do Peluxo olha esse bicho aqui não parece ele 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 é incrível realmente incrível FNAF 1 o FNAF 1 achei mais legal essa calça dos monstros da dele mesmo o Fred então ele é incrível o jogo é incrível 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 os Mike Mesa do Fred e o bebê eles são horrívelmente horrível horrível eu acho que eu acho que essa galvinha aqui eu acho incrível eu acho incrível 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 eu acho incrível 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 eu acho que essa galvinha aqui eu acho que essa galvinha aqui parece roptica eu acho que ela bom ela é bom ela é bom o fantasma o fantasma o fantasma o fantasma deixa deixar um lugar agiatório o fantasma porque eu não sei como que é o fantasma mas agora temos o o o KK dela mesmo ela é ruim ela é ruim porque ela faz um fantasma olha esse bicho aqui o KK ela é ruim ela é ruim ela faz um fantasma pra nós olha esse bicho aqui ó vamos ensinar 5 ele é incrível bom e agora temos o KK amarelo não não conheço esse KK amarelo então vou deixar ele ele ta incrível o KK amarelo agora temos esse eu já falei com o blush dele é ruim O Golden Fred O Golden Fred Ele não é horrível Eles são um pouquinho horríveis Então eu acho ele ruim Porque ele é um pouquinho horrível Eu só gosto Eu nunca sei o que é isso O que que é isso? Eu não sei o que que é isso Meu Deus Meu Já tá quase Eu gosto Eu acho que esse eu gosto Aqui Pra mim Ok Ok Nós temos aqui um sapo O sapo A aparência dele É ruim O helper Horrível Eles chamam as animaturas Essas coisas aqui São horrívelmente feios Essas Essas Essa daqui é bonita Vou deixar bom Left Meu Deus Essa bichinha É É Esse bichinha Ok Mangle 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 só aparece nas câmaras Mas eu não sei como que é o ataque dela Vou deixar ela Ok Ok Puppet Ele é horrível Eu não sei como que ele é horrível Vou deixar ok Porque eu não sei como que ele é horrívelmente Horrívelmente Wendel Porque eu nem sei como que é Wendel Esqueleto Nem sei como que é isso Então eu vou deixar ok Bichinhos e bichinhas Eu apresento para você As meninas São horríveis Esse bichinho É horrível Esse bichinho também é horrível 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 Esse bicho é Ok A cor Esse bicho vai ser bom Esse bicho é muito bom Muito bom Muito bom Mind map Os dois Mind maps Eu acho que um Mind map Esse bicho é Esse bicho é Ou é Não sei como que ele é Gostou o Mind map Agora esse bichinho aqui Eu nunca Ele é ruim Ele é ruim até Os Mind maps Todos os Mind maps Todos eles Eu acho eles bons Ator é rezante Então todos os Mind maps Ai eu deixei o lugar Todos os Mad maps São bons 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 Até a Bichita Fistica Até o Que que dela Eu não gosto direito Horrível Que que dela Mas Todos os Mind maps Todos os Mind maps Todos os Mind maps Os outros Mind maps São muito bons Muito e muito e muito MUITO Mas agora essa Mengo aqui É Horrível Esse daqui É um Fantasma Do nada Um fantasma Meio de nada Esse bicho É Eu não sei como que é O muco pra ele Mas é um muco pra ele Então deixou aqui Ela tá quase Pretando aqui Os animetronics O elefante Eu deixo Ele Eu não sei Ele Eu nunca vi Ele Nem sei onde Eu vou colocar Vou deixar ele Incrível Esse bichinho Aparece na Minim game do Toy Fred Quando chega o Toy Fred Me fala Me fala O Toy Fred Deixar esse bicho Os fantasma Horrívelmente Horrível 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 Esses fantasma Horrívelmente Horrível Que bicho Que que é isso? Ah tá É um bicho É bom Um bicho É um bicho Pra mim Que é bom Esse telefone Eu não sei Eles são horríveis Os telefones Essa porquinha É incrível Um mini game Desse bicho Nem sei como que é ele Então Eu nem vou colocar Eu nem vou colocar Aqui Tem outro Agora ele do Ele acordando Parece Não sei Mas esse daqui É Horrívelmente A mesma Do filhote Que eu pensei Que era ele Mas é o filhote Mas não tem problema Que bicho é esse? Tem que ser Uma abóbora Abóbora É horrível Esse bicho É incrível Esse porquinha Esse porquinha É horrível Ele pega os animais Esse bicho aqui Eu nem sei Esse bicho Mas ele parece incrível É incrível O rockstar 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 Aqui ó É incrível Os rockstar São incrível Incrível Os rockstar São incríveis Incrível Os rockstar Eles Eles Fez bem Os rockstar Eles Esse bicho aqui É moeda Nem sei Eu acho Que ele É incrível Shadow Bonnie Nunca vê esse bicho Na minha Vida Fala que ele Horrível Strap Baby Essa Strap Baby Dark Short Então é muito bom E de um arco Então eu não sei Onde ele é bom Mas Eu não sei onde ele bota Então botar ele É horrível Aí já tá quase pretendo Todos os animatronics Esse Um mini puppet Um mini puppet Eu não sei Quem é ele Então eu vou Deixa ele aqui Esse eu acho Nunca vi também Então eu vou deixar Horrível Porque esses bichos Eu não sei Esse daqui Eu deixei Porque ele é horrível Todos esses Horrívelmente Temos Tírculo Um bicho Mais Mais Eu nem sei Ele Ele Também é horrível FNAF 5 É incrível FNAF 5 É incrível FNAF 5 Strap Bó Strap Strap Eu acho Ele é horrível FNAF 5 É horrível Olha o joguinho deles, eu acho que ta acabando já, essa daqui eu nunca vi, então vou deixar horrível, essa tela de morte é horrível também, e agora os toys animatronics eles são muito bons, os toys animatronics, são incríveis, incríveis, incríveis esses toys animatronics, incrível, agora eu falei, o custom night é incrível, horrível, por causa daquele ballon boy, o ventilador é um arco, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom, esse bicho eu nem sei quem é esse, esse item, os itens consertados, eu não sei como que é a gameplay dele, gente vocês sabem do jogo que tem esses itens quebrados, esses itens consertados, vocês vão ai no comentário e dá o link do jogo pra o meu pai tentar estalar, porque vai que é vírus ai, tenta, e agora esses animatronics, eu nem sei que animatronics são esses, ela deixa horrívelmente, os itens, os itens são ok, mas é, alguns itens são horrívelmente, esse bicho é bom, e o bicho que eu escolho é o Golden e o bicho que tem prédio, ele é incrível, agora, agora, esse que é os animatronics, eu não quero esses daqui, que vai que a, a, de atira, ai eu não sei como que, eu não, eu não jogo direito que atira, e destrói, então eu não boto, mas, se você quiser, eu posso fazer um vídeo, pra ver, eu, eu, realmente, eu, sabendo qual, eu, eu, indo de cara, direto em tudo esses bebês, mas que, esses, esses jogos aqui, nem sei o que é, eu, eu, alô e fui.